Bem pessoal, com a caixa de tração da E200, com o fechar aqui o circuito, feito um jump, feito um jump aqui no primeiro interruptor, em relação a frente do carro, é o interruptor ponta bola. Ele realmente é o que faz a ligação, que diz que a caixa está em 4x4, a tração está ligada. Então ele é um circuito fechado, como está ali, direto, campeado, a luz aqui no panel vai ficar sempre piscando, seja em 4x4 ou 4x2. Veja que não altera. É o interruptor ponta bola ligado direto, fechado o curto. Então a prova que ele é para dizer que a caixa está, que a tração está acionada. E aí